A FCA investiu R$ 1,5 bilhão para desenvolver e produzir o Fiat Argo na fábrica de Betim. A planta passou por diversas modernizações nos últimos anos para fazer carros com alto padrão de qualidade. A FCA lançou o Fiat Argo, um compacto que tem como uma das suas missões devolver a liderança de mercado para a marca Fiat no Brasil. Stefan Ketter, qual a importância do Fiat Argo para o portfólio da Fiat e da FCA no Brasil atualmente? O Argo para nós não só tem uma importância referente à penetração do mercado, principalmente no segmento A e B, onde precisamos ser um pouquinho mais presentes. Mas também é um carro muito importante para a empresa, porque esse carro requeriu muito trabalho e praticamente muita integração para chegar nesse resultado. O investimento alto também trouxe altas ambições no mais importante lançamento da Fiat este ano. A FCA quer que o Argo seja o melhor hatch compacto do mercado, com potencial para devolver a liderança de vendas à Fiat. A expectativa é vender cerca de 6 mil unidades por mês no segmento de hatches compactos que custam acima de R$ 46 mil. Os principais concorrentes na mira do Argo são Chevrolet Onix e Hyundai HB20. Na faixa abaixo de R$ 45 mil, a Fiat continua competindo com o Mobi, Uno e o velho Palio, que agora será vendido só com motor 1.0. O Argo começou a ser vendido esta semana no Brasil e nos próximos meses segue para diversos mercados da América Latina. Com design moderno e interior bem acabado, o carro chega com três opções de motorização. O novo motor Firefly 1.0, três cilindros de até 77 cavalos. O também novo Firefly 1.3 de 109 cavalos, que pode ser equipado com câmbio manual ou automatizado de cinco marchas. Há também a opção eTorque 1.8 de 139 cavalos, com transmissão manual ou automática de seis velocidades. O pacote de equipamentos é bastante completo desde a versão 1.0 mais barata, que já vem com direção elétrica, ar-condicionado e acionamento elétrico de travas e vidros dianteiros. A central multimídia, com generosa tela de 7 polegadas, é opcional no Argo 1.0, mas já está incluída no preço a partir da versão 1.3. O Argo é produzido com grande proporção de aços especiais de alta resistência, que aumentam a segurança passiva do carro em caso de colisão. E para evitar que isso aconteça, o controle eletrônico de estabilidade e tração também foi incluído entre os equipamentos de série a partir da versão Drive 1.3 GSR, com câmbio automatizado. As versões com motor 1.8 são mais completas e tem potência na medida para tornar a condução bem mais agradável. No Argo HGT, a suspensão recebeu calibração diferente, mais esportiva. O Argo é vendido em sete versões, começando com a Drive 1.0 com câmbio manual, que parte de R$ 46.800. Com a central multimídia, o preço salta para R$ 48.790. O Argo Drive 1.3 custa R$ 53.900 com câmbio manual e vai a R$ 58.900 com a transmissão automatizada. As versões 1.8 começam com o Precision, por R$ 61.800, ou R$ 67.800 com câmbio automático de seis marchas. A versão esportiva topo de linha é a HGT, com motor 1.8 e câmbio manual por R$ 64.600, ou automático por R$ 70.600. Diversos opcionais, como pintura metálica, sidebags e câmera de ré, fazem o preço da versão mais equipada saltar para além dos R$ 75.000. Com essas configurações de preços, o Argo é agora a única arma da Fiat para competir na já congestionada parte de cima do mercado nacional de hatches compactos.